Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Em meu ser, me leitam a carne e o espírito, e é uma guerra impidável, a qual eu não me rendo. Pois o meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem algum, em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante do meu interior, tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então me enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou na tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. E reina o espírito sobre a carne.